Sabe por que nós começamos pelo gilet? Porque gilet é o coração da província da Zambésia. Gilet é o distrito mais rico desta nossa província da Zambésia. Gilet, quando nós falamos das pedras preciosas, falamos de quem? Falamos de gilet, é ou não é? Ouro não é riqueza? A outro lado, onde tem ouro, como tem no gilet? A outro lado, onde tem turmalina, como tem no gilet? A outro lado, onde tem minérios, como tem no gilet? Mas estamos preocupados porque gilet ainda não tem nem pelo menos uma estrada alcatroada com toda essa riqueza que gilet tem. O gilet não tem uma única fábrica para os meus pais poderem trabalhar, para as minhas mães poderem trabalhar, para os meus irmãos jovens terem emprego e poderem ganhar alguma coisa para sustentar as suas famílias. Os outros distritos, em outras províncias, as casas têm energia, têm água, mas as minhas mães aqui de manhã, quando acordam, têm que carregar um balde para carregar quilômetros e quilômetros dados. Os jovens vão à escola, terminam a escola, mas depois ficam desempregados. Não tem emprego. Então, com o governo da Renamo que for eleito a partir do dia 15 de outubro, nós queremos mudar tudo isto. Porque o governo da Renamo é um governo do vosso filho, vai ser governador desta província. Vocês já viram alguma vez um filho que se esqueça da sua própria mãe? Vocês já viram um filho da terra que se esqueça da sua própria terra? Porque desde a independência nacional, em 1975, já passam 44 anos de independência. Mas Gilet ainda não tem uma única estrada alcatruada. Quando passa um carro, as minhas mães têm que virar assim e esconder a cara por causa de poeira. Em 44 anos, não há uma única fábrica para empregar as minhas mães, empregar os meus irmãos jovens e empregar os meus pais. E a pergunta que eu faço é, a riqueza que é explorada em Gilet, os mineiros que saem do Gilet, para onde é que vão? Então, por que esse dinheiro não é investido aqui no Gilet para criar fábricas que vão dar nos emprego? Por que esse dinheiro não é usado aqui no Gilet para construir estradas? Por que esse dinheiro não é usado aqui para dar água às nossas mães e aos nossos pais? Por que esse dinheiro não é colocado aqui para colocar também energia elétrica para as nossas casas? Os nossos filhos, quando vão à escola, ainda sentam-se no chão. Quando nós temos tanta madeira e todos os dias vemos caminhões e caminhões a passarem nas nossas estradas, levando madeira para a China ou para os outros países. Os nossos filhos continuam a sentar-se no chão. Não tem carteiras, nem tem cadeira. A madeira é nossa, mas nós sentamos no chão. Os outros que não têm madeira é que vão se sentar nas cadeiras e carteiras feitas com a madeira aqui do nosso Gilet.